Eu quero aproveitar aqui pra agradecer a vocês Por esse tempo que a gente passou junto O Z continua assim, é pura felicidade Falando aqui do Dani, da Tatá Vai entrar aqui também o super amigo camaralho novo Mas o meu segundo Z tem que entrar por aqui E eu tô muito feliz Eu acho que a gente tem que comemorar Obrigado aí por vocês que vamos Com o carinho, viu gente? Eu queria aproveitar também Já que o Rafa terminou segundo ele Quer dizer que foi uma jornada muito feliz Foi emocionada, é claro Mas é uma emoção boa Porque eu sei que tudo que começa agora Vai ser mais feliz ainda Só que o caminho vai ser cada vez mais brilhante Mais iluminado Tô muito feliz por ter passado Os dois anos do seu lado Porque eu aprendi muito Muito mesmo, você foi como pessoa Um amigo, um companheiro Só tenho que agradecer E todos estamos muito felizes aqui Por uma nova jornada que esquecia Realmente, Rafa, é... Pode ser certeza que você é ótimo Porque você é uma ótima pessoa É ótimo pro general que você está aqui O primeiro passo que você dá vai ser um sucesso É verdade Com certeza, com certeza É outra coisa Desde o momento que eu entrei Mais uma linha que eu tô aqui Mais 80%, 85% do que eu sinto aqui Eu tenho de você É verdade Obrigado Então eu queria chamar todo mundo Pra gente dar uma salva de palmas E encerrar esse ciclo Com chave de ouro Porque o rapo merece Vou tirar o foco É verdade, galera Mas os candidatos virão A gente com certeza se vê por aí Obrigado Com o carinho de ver Tá ótimo isso Tá ótimo Olha o Deka Cortou o cabelo Obrigado Que me entregue pra vocês E Rafa é tudo ou nada São três meses